E no vídeo de hoje, Laura encontrou o jogo secreto do Poppy Playtime no Roblox. Gente, eu não acredito! Eu achei o jogo! E a Laura, sem querer, levou um jump scare do jogo fofinho! Opa! Ah não! Mas isso tudo só vai acontecer se você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. É claro! 3h28 da manhã. Gente, eu tô aqui nesse joguinho do Roblox, porque a minha amiga Baby disse que dá pra virar o Hug e a irmãzinha dele. What? Será que vai dar certo? Peraí, eu consegui! Virei o Hug! Ai meu Deus, que demais! Peraí, se dá pra virar o Hug, eu vou virar a irmãzinha dele. Alguns momentos depois... Gente, comenta aqui embaixo se eu não fiquei lindinha. Ai, que demais! 3 dias depois... Ai meu Deus, gente! É o Poppy Playtime no Roblox! Ai meu Deus! Será que o Hug vai aparecer? Lora, a sua amiga Baby disse que se você chegar até o final, você vai achar a bonequinha. E a saída do jogo! Tá, a gente já jogou esse jogo antes, então vai ser moleza. Alguns momentos depois... Ah não, eu escorri aqui! Gente, é igualzinho a um jogo. Peraí, a porta já tá aberta, então deve ser por aqui. Certamente que sim. Ou será que não? Gente, o meu nariz tá coçando. E vocês sabem o que isso quer dizer? Eu tenho certeza que tem que eu pisquei rondando a gente. Ai meu Deus! Gente, me espera! Eu não posso ficar pra trás! Sou muito inocente! Eu sou um alvo fácil! Pro Hug e pra irmãzinha dele! Não, não! Ele tem toda a razão! Gente, o que é isso? O Hug tá ali! Ainda bem que tem muita gente jogando. Peraí, tem uma porta! É ali, eu lembro! É por ali que a gente tem que passar! Peraí, vamos seguir ele! Droga, mas precisa de uma chave! Peraí, o que ele tá fazendo? Ele achou! Ei! Ele largou! Droga, sobrou pra mim! Ai meu Deus! Peraí, eu acho que ele tá me ensinando! Deu certo! Droga! Eu fiquei bugada! Eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso cair de novo! Oh, não! Oi gente! Hoje, nós vamos jogar um jogo super legal! Aham! Sim! Mas antes, eu tenho um desafio para você! Isso mesmo que você ouviu! Eu vou contar até três! E vocês vão ter que deixar o like enquanto eu estou contando! What? Eu sei! É bem difícil! Então, se prepara! Preparados? É claro! Valendo! Um! Dois! Três! Agora! Deixe o like! E aí? Conseguiu? Eu quero saber quem conseguiu! Então, deixe o recado aqui nos comentários! Se você foi rápido e deixou o like! Ah! E se inscreva nas nossas redes sociais! E caso você não seja inscrito no canal BoingBong Studio, se inscreva! Pois só você pode ajudar a BoingBong Studio a chegar a 500 mil inscritos! E agora, chega de conversa, Ballora, e vamos jogar! Bora! Bom, gente! Eu estou aqui com os meus melhores amigos que eu conheci há cinco minutos! Deixa a Baby saber que eu tenho novos melhores amigos! A gente está no corredor do Hug! Sério, gente! Por que vocês estão empolgados? Ai, meu Deus! Gente, isso vai dar jump scare! Ai, meu Deus! É a mão do Hug! Só que só tem a mão! Não! Ele perdeu a mão dele! Calma, Lora! É só um joguinho de criança! Tá tudo bem! Certamente que sim! Ali é a esteira! Ai, meu Deus! É automático! Igual o jogo! Peraí, eu acho que tinha mais gente! Ai, não! Eu perdi um amigo! Ah, não! O Hug está vivo! Eu sabia que era todo seninha naquele jogo! Ele caiu e veio para o Roblox! Ai, meu Deus! Corre, gente! Ele está aqui! Droga! Ele me reconheceu do outro jogo! Sonho, bicho ruim! Aaaaaaah! Não! Ele me ficou para trás! Morri! Droga! Perdi mais um amigo! Eu não estou suportando mais! Aaaaaah! Gente, eu acho que a gente perdeu mais outra amiga! Droga! Esse jogo é muito difícil! Bom, eu vou chegar até o final e vou embora antes que esse bicho ruim me pegue também! Ainda bem que eu tenho um guia! A gente é tipo melhores amigos para sempre! Vem! Nossa, isso não tem fim! Tchau, tchau! Ah não Pera aí, eu lembro dessa parte É onde a gente encontra a flor Ah não, o Huck tá aqui Ai meu Deus, ai meu Deus A gente encontrou a flor Ai que demais Esse caminho é mais sinistro do que eu lembrava Ai meu Deus, a bonequinha Eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi da última vez Você vai ficar aí trancada E eu não vou te soltar mesmo você sendo muito parecida com a minha amiga Baby Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like e comentário Um beijo para vocês, tchau Tchau